A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha irmã, a nossa leitura bíblica diária. Estamos lendo aí o Novo Testamento em seis meses, um capítulo por dia aqui nos Evangelhos, depois a gente vai mudando um pouquinho o formato e eu estou feliz porque nós temos muita gente lendo conosco. Todos juntos, lendo, ouvindo, que benção! Mais de mil pessoas diariamente lendo, ouvindo a Palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá, que Ele dá a você de juntos aprendermos da Palavra. Ontem eu coloquei lá no meu grupo do WhatsApp um texto, um vídeo, na verdade, falando especificamente sobre o Sinédrio, esse comitê, esse, vamos dizer assim, esse grupo de setenta ali que era o tribunal judaico. Dá para você entender direitinho. Nós temos um grupo de estudos, um grupo de estudos exatamente na concepção da Palavra. Mas eu compartilho materiais que elucidam, que deixam mais claro a leitura do texto que nós fazemos diariamente. Tem sido uma benção. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Marcos. Marcos capítulo dezesseis. Vamos ouvir aqui sobre a ressurreição. Está pronto para a leitura? Então que o Espírito Santo de Deus agora fale com você onde você está. Diz assim Marcos dezesseis. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Isso era uma prática deles. No domingo pela manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas, ele disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles, à Galiléia. Vocês ouvirão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo, e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado os sete demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo, e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a dois de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Esses dois que iam ao campo, é os discípulos de Emmaus, né? Versículo 14, mais tarde, enquanto os onze discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade, obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem se recusar a crer, será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. E se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Aleluia! Vencemos mais um evangelho. Amanhã nós vamos começar a ler o evangelista Lucas. Lucas é aquele médico amado, né? que andou com Paulo em suas viagens. Ele vai escrever o livro de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, no início era um livro só, mas para a gente ele aparece separado. É uma leitura assim, mais permonerizada. Fugiu a palavra. É com mais pormenores. Ele dá mais detalhes. Ele fez uma pesquisa acurada, como a gente vai ler no texto. Foi muito legal. Vai ser muito legal também a gente ler o evangelista Lucas. Tá bem? Então até amanhã. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Para você fazer parte. Acione o sininho para você também ser notificado pelo YouTube das novidades que temos postado aqui no canal. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome do Senhor Jesus.